Olá a todos, essa é uma palestra sobre o papel do design gráfico no desenvolvimento de sites e aplicativos. Então é o papel do design e também do profissional, do designer gráfico no desenvolvimento de sites e aplicativos. A intenção aqui é apresentar para todo designer ou estudante de design gráfico um panorama geral de como o design tem sido feito para a web e algumas ideias para como esse trabalho em conjunto com o desenvolvedor deve ocorrer. Então hoje em dia a gente vê muito ainda o pessoal mexendo só no Photoshop, fazendo layouts estáticos, então fazendo aquele mockup do site no Photoshop. e aqui eu gostaria de mostrar porque isso não se aplica mais à realidade da internet. Então um pouquinho sobre mim, o meu nome é Guilherme Miller, talvez você já me conheça aqui pelo canal no YouTube. Eu sou desenvolvedor de websites, mas tenho esse lado que eu sou designer gráfico formado na UFPR, no turno de 2007. Sou freelancer também desde 2007, então desde o último ano de faculdade trabalho com desenvolvimento de websites. e nos primeiros aí pelo menos cinco anos, até ali 2012 mais ou menos, eu trabalhei bastante com a parte de design. Então conheço bem essa parte de desenvolvimento visual, de layouts para site e também a parte de montagem e programação. Eu sou especializado em HTML, CSS e na parte de montagem, ou seja, justamente nessa parte de pegar o layout, pegar essa ideia que o designer passou e transformar isso num site funcional. E o meu site é guilhermemiller.com.br Então o que o designer gráfico faz hoje na web? Para responder essa pergunta é necessário fazer aqui um breve histórico de como isso evoluiu. Então a gente começa ali com o início da internet ali, por volta dos anos 90, entre 90 e 2000 e 2001, 2002, ali que você tem aquela ideia do webmaster, né? Aquela pessoa que fez praticamente tudo no site, né? Fez o HTML ali, às vezes no programa, usando o front page, usando versões iniciais ali do Dreamweaver. Fez as imagens, né? Pegou aqueles clipartes na web, clipart do Word, tudo que tem ali à disposição e foi montando aquela página. Aqui, como os exemplos, eu só deixei um exemplo ali de um site, acho que mais recente, aquela primeira imagem ali. E o site ali da Apple, que acredito ali pela fonte que eu peguei, seria realmente o site da Apple na época, né? Então você tem aqui um design gráfico ainda muito rudimentar, né? Que trabalha com as ferramentas ali disponíveis na época, né? Além também do amadorismo que está ligado aí com o início da internet. Na sequência, você já tem a melhoria do suporte de CSS, né? Então antes você fazia o site só com HTML, CSS era uma coisa que não existia, vamos dizer assim. CSS já existia faz algum tempo, só que ainda não existia suporte no navegador. A partir ali de 2003, 2004, o movimento dos padrões web, né? Dos web standards começa a ganhar força e você tem sites super influentes como CSS e Zen Garden que mostram o que é possível fazer com CSS. E aí você já começa a ter layouts mais elaborados, né? E com isso, e também com o crescimento da internet, você já tem um pouquinho mais de designers realmente trabalhando numa direção de arte para sites, né? Aqui como exemplo, eu coloquei o Gmail ali mais ou menos em 2005, como era. E o site do MSN ali com uma matéria de 2006, então é mais ou menos para essa época quando teve, quando já começa o desenvolvimento de aplicativos online, né? Como o próprio Gmail ali. Depois disso, na verdade ao mesmo tempo, né? Que isso está acontecendo, você tem os sites em Flash, né? Então aqui eu peguei, não achei muitos exemplos de sites em Flash antigos ali, é um pouco difícil de achar imagens agora, né? Até os meus projetos antigos, eu fiz muitos sites em Flash, eu até não consegui encontrar aqui no meu computador. Mas aqui com alguns exemplos, né? Com esses templates aqui, já dá para ver que o Flash, daí por outro lado, era a preferência dos designers, né? Então eu trabalhei muito com agências aqui, eles pediam para eu fazer o site em Flash para eu poder realizar um layout do tipo que vocês estão vendo aqui, né? Então você tem uma liberdade muito maior, né? Por exemplo, de onde que vai o menu, onde que vai... De que forma que esse site vai trabalhar, né? Então você tinha todo aquele poder de animação do Flash. E depois entra também a questão do ActionScript, que possibilitava algumas interações bem avançadas, assim que eu simplesmente o HTML, CSS, JavaScript eu não conseguia fazer na época, né? Então, só que daí tinha o problema, né? Do site em Flash, o problema da usabilidade, o problema de, por exemplo, com um site como esse daqui, ele só funcionava nesse tamanho, né? Então, assim, você fazia o site que cabia ali numa tela de 800x600 e acabou, né? Depois a gente começou a deixar o site em 100% da tela, né? Aí você diminuía a tela, o site diminuía como um todo junto, né? Só que se você tivesse uma tela muito pequena, não conseguia ver nada. Só que nessa época você não tinha essa preocupação, né? Você não tinha essa preocupação porque... Você não tinha essa preocupação porque você tinha um tamanho fixo de tela. Então, assim, todo mundo tinha lá um monitor de tubo de X polegadas e a resolução da tela era 1024x768, alguns ainda continuaram no 800x600 e você tinha aquela garantia de que a pessoa ia trabalhar lá com a tela maximizada, né? Do navegador, ia ter aquele tamanho de tela e acabou. Mas esse foi um tempo bem interessante, assim, do desenvolvimento de sites, onde o desenvolvimento em flash, o desenvolvimento de um site em flash era totalmente diferente de um site em HTML e CSS, né? Então, você tinha que ter aí um conjunto de habilidades muito variado. E daí a partir de 2009, 2010, você já tem essa evolução, né? Do HTML5 e CSS3, né? Que, basicamente, o pessoal que faz os navegadores até hoje, a Mozilla, a Opera, a Apple que faz o Safari e tudo mais, a Microsoft que faz o Internet Explorer, se juntaram para desenvolver uma nova especificação para o HTML5, né? Porque o órgão que regulamenta o HTML, que documenta, né? Faz toda essa parte técnica, que é o W3C, não estava fazendo nada há mais de 10 anos, né? O HTML4 saiu em 1999, se não me engano, e a especificação não ia para frente, né? Então, o pessoal que faz os navegadores se tocou assim e falou, pô, é a gente que implementa as coisas realmente na internet, né? Porque o navegador oferecendo suporte, aí você tem um avanço na internet, né? Se todo mundo oferecer suporte para um certo recurso, aí a gente está avançando com a internet. A única coisa que a gente precisa fazer é se combinar entre aqui os desenvolvedores e os navegadores para realmente fazer um negócio sólido, né? Eles criaram um grupo de trabalho que chama WattWG, né? Watt, que nem o Q em inglês mesmo, W-H-A-T-W-G. E desenvolveram essa especificação que eles chamaram, se não me engano, de HTML Next, alguma coisa assim, mas virou HTML5. E, além disso, também tem a questão do CSS3, e isso deu uma explosão na internet de desenvolvimento, na verdade, de possibilidades de desenvolvimento. Então, daí você tem aqui, aqui eu coloquei dois sites que eu fiz mais ou menos na época, né? Ainda não tinha o site responsivo, né? Mas você já tinha um site que já tirava o Flash, né? De questão. Então, assim, o Steve Jobs, na época, ele enterrou o Flash, né? Quando ele lançou o iPhone, o iPad, ele falou assim, ó, a gente não vai... O iPhone saiu em 2006 e o iPad saiu em 2010, né? E ele falou assim, ó, a gente não vai oferecer suporte a Flash, porque Flash é muito lento, muito bugado e tal. E nessa época, a Adobe, que já tinha comprado a Macromedia, né? Que fez o Flash, falou assim, nossa, que sacanagem, né? Mas acabou, o Flash acabou sendo, vamos dizer assim, assassinado, né? Pela Apple, né? Com a popularidade do iPhone e do iPad, o Flash começou a sair de cena. E também pelos seus problemas de usabilidade e tudo mais. E aí você começa a ter os sites mais direcionados ao HTML, e já começa a ter essa barrinha aqui do lado, ó, tá vendo que estende aqui pro lado. Porque você já começa a ter uma variedade maior de monitores, mas você ainda não tinha como fazer um site pro... Assim, você poderia fazer um site separadamente pro celular, mas pra desenvolvedores pequenos, como eu, assim, o cliente não queria pagar pra uma versão só pro celular. Você fazia um site que trabalhava um pouquinho com jogo de cintura, em termos de, por exemplo, você ter essas barrinhas do lado, você abre num monitor muito grande, pelo menos o site estende pro lado, estende a cor, pra ele não ficar muito pequenininho na tela, né? Antes você tinha aquele site centralizado no meio da tela, assim, que só tinha um tamanho mesmo. Então, o HTML5, o CSS3, dá outras possibilidades, né? Que nem você pôr sombra, você pôr degradês, transparência, o suporte a PNG muito maior ali, né? Que não é do HTML5, mas é uma coisa que o uso de PNG começa a aumentar bastante. E você tem uma série de melhorias que começam a surgir. E o suporte dos navegadores começa a aumentar enormemente, né? O suporte a HTML, a novos recursos de HTML e CSS. Então, você tem uma explosão, assim, na área do design também, que possibilita muito mais possibilidades, né? Por exemplo, esse site aqui, se eu não me engano, os dois já têm as fontes embutidas, né? Então, dá uma liberdade para o designer muito maior de fazer o layout com as fontes que ele quer, né? E com isso, você tem aí realmente uma melhoria muito grande no processo de direção de arte, né? Só que daí, junto com isso, em 2010, é lançado esse artigo aqui, esse artigo nesse site, a lista à parte, que o pessoal que trabalha com web conhece, mas todo o resto do mundo provavelmente não conhece. Sai esse artiguinho aqui, inocente, vamos dizer assim, do Ethan Marcotte, Responsive Web Design, que revoluciona a moda como a gente faz sites. Esse realmente foi uma revolução, porque acabou mudando tudo, né? Então, ele faz esse artigo aqui, mostrando como você pode pegar uma mesma base HTML e CSS do site e usar alguns recursos como uma grade flexível, unidades baseadas em porcentagem, IEM, e o principal, a tal das Media Queries, né? Vamos dizer assim, as requisições de mídia, né? Traduzindo livremente para o português, onde você poderia ter essa adaptação do site, né? Você tem um site com uma tela bem grande, vai diminuindo a tela, essa parte que passa para três colunas, esse menu diminui, depois esse conteúdo diminui, até ficar tudo em uma coluna só. Então, ele foi o primeiro a realmente compilar todas essas técnicas em um artigo, né? Até se você acessar o artigo ali hoje, tem o pessoal falando assim, ah, mas o navegador não suporta a Media Queries e tal, só que não demorou muito tempo para você ter um suporte amplo para esse tipo de coisa, para esse recurso do CSS, né? E com isso aí deu uma reviravolta enorme na web, né? Demorou aí pelo menos uns cinco anos para todo mundo se adaptar e realmente hoje você não tem como publicar um site sem ter uma versão, nem diria uma versão, mas sem você ter essa configuração da adaptação para telas maiores e para telas menores, né? Porque o pessoal fala muito de site para celular, para tablet e tudo mais, mas é importante lembrar que telas maiores também precisam de adaptação, né? Então, a gente acaba fazendo um site aqui na nossa tela, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma resolução de 1920x1200, só que não é só isso, né? Você tem lá, por exemplo, aquele monitor da Apple, lá, 4K, que tem uma resolução gigantesca de tela e você também precisa planejar para isso, né? Então, essa discussão ocorre até hoje e você tem, assim, essa... esse ambiente web virado de cabeça para baixo se perguntando como é que eu faço. Então, essa técnica é muito interessante, mas como eu faço, por exemplo, com o site da Microsoft, que é gigantesco, como que eu faço com o site da Apple, como que eu faço com o site de um governo federal que tem milhões de... milhões não, né? Mas tem centenas de outros... de braços, né? De outros sites, de ministérios e tudo mais. Como é que eu faço isso? Ser responsivo? É possível? Enfim, essa é uma discussão que eu daria uma palestra por si só. Mas aí você tem toda essa reviravolta e também tem as implicações da parte de design, que é aí que ocorre um problema importante, né? Assim, como que o designer vai trabalhar com todas essas variáveis aqui? O layout estático, ele não funciona mais. Então, eu vou apresentar algumas... algumas ideias aqui para frente. E hoje, você tem aqui, né, uma tendência já de desenvolvimento que acaba refletindo também na parte de design, é a era da automatização. Então, aqui, coloquei os sites anteriores que eu desenvolvi para G9 Educação e G9 Investimentos. Aqui você já tem um pouco dessa parte de automatização, onde eu usei o SES, né? S-A-S-S, para gerar o meu código CSS. Então, eu já não usei mais uma folha de estilo só CSS. Aqui eu usei o SES para gerar uma paleta verde e uma paleta azul para dois sites diferentes, mas a base é a mesma, né? Então, você tem a... Se eu não tivesse o SES instalado aqui, isso daqui seria muito mais complicado de fazer. Então, esse aqui foi o primeiro site que eu usei o SES, assim, de forma massiva mesmo no site e depois disso não tem mais volta, né? Então, se você vê hoje o que os desenvolvedores estão fazendo, é automatizando todo o processo de produção, vamos dizer assim, do site. O HTML, às vezes, é gerado através de um outro código, o CSS é gerado pelo... Os arquivos CSS são gerados pelo SES, o JavaScript é gerado por... por outros processadores e tudo mais, então tem todo esse processo, assim, né? Aqui eu peguei uma ilustração aqui desse autor, né? Mostrando aqui, por exemplo, você tem o NPM ou o Bower para ser o teu gerenciador de pacotes, né? Ou seja, do que é necessário para que o site rode, ele instala tudo de forma automática, né? Aí, para o CSS, você tem os processadores, pode ser o SES, pode ser o LES, pode ser o STILUS, JavaScript pode ser o CoffeeScript, o TypeScript e o HTML, tem o Hamill, tem o Jade, o Markdown, enfim. E daí você tem os gerenciadores de tarefas que os principais são o Gulp e o Grunt. Então, a parte de HTML e CSS, né? Que eu sempre falo nos meus cursos que, assim, HTML não é programação, CSS não é programação, né? Porque não tem lógica. Já essas linguagens aqui, tirando essas de HTML, né? Mas essas daqui que geram CSS, que geram JavaScript, já são, assim, uma... Tipo, como se fossem uma sublinguagem, assim, umas linguagens derivadas do CSS, umas linguagens derivadas do JavaScript, né? O JavaScript é programação, mas essas linguagens simplificam o JavaScript, abstraem o JavaScript para você gerar código mais rápido. Já o SES, o LES e o STILUS são linguagens de programação, ao contrário do CSS. Então, você tem aqui todo um mundo de programação que foi criado para gerar esse CSS, né? E essa parte de automatização não é por acaso, é porque os sites estão cada vez mais complexos e precisam... Você trabalhando em time, né? E toda aquela... Aquela questão, você precisa cada vez mais desse tipo de ferramenta para se organizar, né? Aqui eu coloquei um exemplo de uma desenvolvedora que se chama Una Kravitz, né? E ela fez, por exemplo, esse cachorro aqui fez com formas CSS, só que você vê aqui que isso aqui não é código CSS, isso daqui é um código que tem if, que tem lógica e tudo mais, e depois ele gera esse código CSS que está aqui. Então, essa é uma coisa que chegou para ficar mesmo hoje no desenvolvimento, né? Então, eu estou falando bastante aqui de desenvolvimento, mas qual que é a... Qual que é a implicação que gera ali para o design, né? Quer dizer que para você chegar... Para você chegar nesse tipo de resultado, é interessante você saber pelo menos um pouco do processo pelo qual o desenvolvedor está passando, né? Então, hoje um layout estático não funciona mais pelo motivo que eu estou mostrando aqui, que você tem que levar isso em conta, assim, você tem uma enorme quantidade de variáveis, de telas, de dispositivos e tudo mais, que vai levar uma complexidade maior do trabalho de design também. Então, o trabalho do desenvolvedor ficou mais complexo, o trabalho do designer também está ficando mais complexo. E com isso, também com toda essa evolução na internet, você tem aí uma evolução também da quantidade de profissões que se criaram. Então, você tem o UX designer, o User Experience Designer, a pessoa que desenha a experiência do usuário no site ou no aplicativo. Ou seja, a pessoa faz só isso, antes era uma atribuição também do desenvolvedor. Você tem o arquiteto da informação, que planeja toda a parte de banco de dados, de conteúdo do site, tem até o arquiteto de conteúdo. Então, você tem um profissional de SEO, ou de AdWords, que é especializado nessa parte de como deixar o seu site em primeiro nas buscas ou como fazer um anúncio eficiente no AdWords. Você tem o desenvolvedor de front-end, que é o meu trabalho principal ali, que é trabalhar com HTML, CSS, JavaScript, e agora todas aquelas outras linguagens que apareceram ali. Você tem o desenvolvedor JavaScript, a pessoa que trabalha só com JavaScript. JavaScript hoje é uma linguagem muito desenvolvida e que é capaz de fazer qualquer coisa hoje. Então, não só sites, mas até coisas do mundo real, vamos dizer assim, eletrônicos. Hoje, tem alguns eletrônicos que hoje são programados com JavaScript e muitas outras. E, como eu estava falando ali, você tem as características e tendências dos sites e aplicativos hoje. Você tem sites cada vez maiores e mais complexos. Essa noção do site como sistema, tanto na parte de funcionamento como design, está muito presente. eu fazia muitos sites antes que eram de 5 páginas e 10 páginas, aqueles sites mais estáticos, que eu colocava um sistema de atualização, mas era para atualizar um texto ali, um texto aqui, uma imagem aqui, uma imagem ali, coisa bem simples. Hoje, absolutamente todos os sites que eu faço têm sistemas, têm formulários, têm cadastro, têm área do cliente, têm uma variedade de coisas, de funcionamento, você tem ali a parte do CES, a parte do CSS já está bem mais desenvolvida, você tem sistema de grade, você tem sistema de links, de gerar links, sistema de tudo que é coisa. Então, você tem uma variedade enorme das variáveis de design e de desenvolvimento, então, uma variedade enorme de dispositivos, de resoluções, de densidade de pixels na tela e tudo mais. O fim das molduras fixas, então, não adianta você fazer o layout para aquela tela, ainda tem designer que me pergunta hoje para qual tamanho que eu faço o tamanho do site. Eu falo, se você for fazer um layout estático no Photoshop, sei lá, faça uns quatro, pelo menos, faça um para uma largura de 900, só que daí eu preciso ver 1200, preciso ver o entorno do site como é que fica, aí faz um pouquinho menor para uma resolução ali de 1000 ou 1024, depois faz uma um pouquinho menor para 768 de largura, deu uma um pouco menor para 600, 500, 400, e depois uma para 320 de largura, já deu 5 aqui. Então, você começa a ver que isso já começa a ficar uma loucura, o design não vai fazer 5 mockups ali, então, tem outras formas ali hoje que a gente pode trabalhar com isso. e também a necessidade de demonstrar visualmente as interações, então, você tem um layout estático ali, só que você não consegue demonstrar como é que o link vai funcionar, como é que esse botão vai fazer, por exemplo, você clica no negócio e aparece outra parte do formulário, por exemplo. Você pode demonstrar isso no Photoshop de uma forma muito simples, e vai dar trabalho também para o design, é mais fácil demonstrar isso no site. Então, como fica o trabalho do designer para a web? A abordagem antiga aqui, como eu estava falando, você tem os layouts estáticos no Photoshop, então, aqui estou mostrando alguns layouts que uma agência fez para um site aqui que já não está mais no ar. Você vê aqui, o site está inserido em uma parte da tela, ele tem um tamanho tal e o fundo, vamos supor, vai ser esse daqui. Aí, o que eu faço? Põe esse fundo na tela inteira e põe o site desse tamanho aqui. Isso, alguns anos atrás, ainda era feito, mas hoje já, quando o pessoal me passa um layout assim, eu falo assim, já está um pouquinho defasado esse tipo de ideia. Aí, a abordagem não tão antiga. Então, esse é o site do Jair Bernardo, que ele está no ar hoje ainda, jairmbernardo.com.br. Você faz aí vários layouts estáticos no Photoshop. Ah, então eu vou fazer um layout aqui para a tela grande, um tamanho indefinido e um layout para a telinha aqui do celular. Tudo bem, isso já ajuda um pouco para mim como desenvolvedor como pensar, como viabilizar isso. Só que você não vai ter ideia exatamente de como isso vai funcionar até a hora em que eu fizer realmente o mockup na internet e a gente ficar mudando o tamanho de tela, acessando pelo celular, acessando pelo iPad para ver se o tamanho está certo. E você vê que entre essa tela e essa tela aqui tem uma distância muito grande de variáveis e tudo mais. Além do fato que você acessa o site aqui, por exemplo, por um iPhone 5S para cima que tem a tela retina, você vai ter uma dupla densidade de pixels na tela. Então, se eu pôr essa imagem aqui em tamanho normal, no iPhone vai ficar borrado. Se eu acesso lá numa tela 4K que tem a densidade de pixels de mais do que um pixel por... uma densidade de mais do que um pixel por pixel, de pontos por pixel, vamos dizer assim, você vai ter as imagens borradas. Então, tem mais coisas aqui que a gente precisa pensar além disso. Então, qual que é a abordagem mais moderna que está surgindo? É o design modular. Então, aqui você vê o design que esse designer Daniel Moll fez para... Claro, com a equipe de design da empresa dele para o TechCrunch, para o site TechCrunch. Então, você vê aqui que ele desenvolveu módulos para provar com o cliente antes, desenvolveu ideias para desenvolver no navegador junto com os desenvolvedores. Então, esse trabalho junto com o desenvolvedor hoje é fundamental. Você vê aqui que você tem as cores e alguns exemplos de fontes. Aqui eu cortei, mas mais para baixo tem exemplos de outras fontes para o cliente ver como é que fica mesmo. E não é só a fonte no Photoshop. Isso daqui foi passado depois para... para... para o navegador mesmo. Porque você precisa testar a renderização das fontes no navegador. A renderização da fonte no Photoshop é linda e maravilhosa. Só que você passa para o navegador, no Windows vai ter uma renderização da fonte, no Windows 10 vai ter uma renderização, no Windows 7 vai ter outra, e no Mac OS vai ter outra, e no celular você vai ter outra, entendeu? Às vezes, numa fonte que fica... como aqui nessa tela ela fica super leve, né? Você vai ter numa tela... Às vezes, no Mac, o Mac ele fica um pouquinho mais reforçado às vezes da fonte, né? Então, você precisa fazer esses testes. Aí você tem aqui um mockup da navegação de artigos no iPad, aqui você tem só o módulo da notícia, né? Do artigo, como que ele vai aparecer, aqui você tem um estudo de como vai funcionar o compartilhamento, né? Por exemplo, o mouse passou em cima, mudou para a cor da marca daquele... daquela rede social, e assim vai. Então, alguns princípios aqui do design modular. Isso é uma coisa que está, assim, em discussão, né? Então, é o que eu consegui pesquisar e também pela minha experiência de desenvolvimento. Então, envolve o trabalho além do Photoshop, né? Então, o designer vai trabalhar com o Photoshop, vai, mas de uma forma um pouco diferente. E vai trabalhar também com o papel, vai trabalhar um pouco com o desenvolvimento, se o designer tem um pouquinho de domínio de HTML e CSS, também vai trabalhar um pouquinho com essa parte. Então, envolve a prototipagem rápida, o sketching, né? Então, o sketching não só no Photoshop, você fazer esboços rápidos, como você também fazer esboços rápidos no navegador. Ah, como é que funciona isso? Passa lá para o desenvolvedor, vai lá no navegador, já faz um exemplo daquele módulo e vê se funciona bem. Né? Configura um servidor lá, acessa pelo celular, vê se está dando tudo certo. Você tem o gerenciamento de expectativas do cliente, porque o cliente não vai mais receber um layout estático. Ele não vai mais receber um layout estático e daí você tem que conversar isso com o cliente. Você vai receber uns pedaços do site, depois você vai vendo o site completado, a gente vai fazer isso junto. Então, há uma mudança do fluxo de trabalho. Você tem, então, o trabalho em conjunto com o desenvolvedor e com o cliente. Os testes no navegador o quanto antes. Então, isso é muito importante você, a partir do momento que você já tem algum conceito ali no Photoshop, você passar isso para o navegador e já começar a testar isso. E depois volta para o Photoshop, daí volta para testes, volta para o Photoshop, né? E assim vai esse ciclo mais iterativo, de iterações, que você faz várias tentativas, tentativa e erro, tentativa e erro, daí tem o braço dessa alternativa, o braço da alternativa, divide em três, testa qual é melhor, depois vai, seleciona melhor, mistura tudo, tem um trabalho mais orgânico, assim. Deve-se ter a mudança no fluxo de trabalho e também novas ferramentas que eu vou mostrar aqui agora. Então o design modular ele contrapõe aquele modelo de cascata, de waterfall, de gerenciamento de projetos, que você faz um negócio, passa para a próxima fase, faz um negócio, passa para a próxima fase, faz um negócio, passa para a próxima fase, né? E daí o risco vai aumentando de acordo com a fase, ou seja, você chega lá no final, está quase tudo pronto, isso já aconteceu, o cliente chega e fala assim, meu Deus do céu, está horrível esse negócio. Aí o que você vai fazer? Vai voltar lá para o começo do desenvolvimento? É um problema. E daí você tem a metodologia mais ágil, essa metodologia interativa que você define um protótipo, constrói e já lança. Define, constrói, lança, define, constrói, lança. E se lança não quer dizer que eu vou lançar na internet já, mas eu posso, por exemplo, lançar para o cliente ver, eu posso lançar para a equipe de desenvolvimento ver se está ok aquele negócio e daí vamos fazer um protótipo e mostrar para o cliente. Ah, deu certo, não deu certo, fala para o cliente que aquilo é uma coisa, claro, em desenvolvimento, que não está ainda finalizada, mas assim, essa prototipagem rápida que eu falei antes. Então, aqui algumas ferramentas que a gente pode utilizar para conseguir esse design modular. Os wireframes já são conhecidos, né? Então, os wireframes aí já podem ser usados para esse tipo de prototipagem, facilita, ou até um wireframe rabiscado no papel. Aí você tem as style tiles, essa já é uma ferramenta mais para o design. Então, você tem aqui o template que está nesse site aqui e aqui você tem um exemplo dessas style tiles que também o designer Daniel Moll fez para o Entertainment Weekly. Então, você tem aqui todos os grupos de cores que podem ser utilizados, algumas alternativas de título, de texto, que fonte que usa, então, algumas palavras-chave que tem a ver com aquele site, com aquela marca, com aquela identidade visual, as texturas, um exemplo de botão, exemplos de ícones que podem ser utilizados no site, algumas alternativas de bordas. Então, aqui são ideias do designer que são, vamos dizer assim, jogadas aqui. Que servem de guia para fazer outras coisas do site. Mas você vê aqui que eu não estou definindo qual vai ser a largura do site, que isso hoje é muito relativo. Eu não estou definindo aqui o que vai ficar onde. Então, isso aqui é uma definição inicial da parte visual do site. você também tem o inventário da interface quando você vai fazer o redesign de um site. Então, o Brad Frost definiu isso aqui, o interface inventory. Por exemplo, ele foi no site do banco dele e fez um inventário de todos os botões que eles usavam no site. Você vê aqui a variedade enorme de estilos, de fontes, do tipo da abordagem visual de cada botão. Você vê que o site vai crescendo e você acaba se perdendo até na linguagem visual. E aqui ele já mostra os botões que tem em um outro site que se chama Etsy. Que já é muito mais padronizado. Claro, mudança de cor é esperado, mas você vê que segue um certo padrão. então essa é uma outra ferramenta para que você possa trabalhar com esse ambiente da internet mesmo. Daí você tem a colagem de elementos, os Element Collages. Você tem aqui então é parecido com o Style Tile só que um pouquinho mais desenvolvido. Você tem aqui uma colagem de vários elementos já desenvolvidos do site para você ver se tem uma certa coerência visual. então esse daqui mostra aqui a paleta de cores mostra um pouquinho dos módulos do site como que funcionaria a linguagem visual de ícones por exemplo um exemplo aqui de um painel do site usando essa cor exemplos de botões e tal. Então você tem uma colagem de elementos do site aqui você tem a fonte elementos de galeria elementos aqui de por exemplo um widget que a gente chama esse tipo de coisa que às vezes fica flutuando na direita ou na esquerda do layout então você tem aqui colagens já de elementos tomando um pouquinho mais de forma. Aqui também um exemplo de prototipagem rápida esse daqui é um que eu fiz para um tutorial que eu gravei ali para o site point para um site que chama site point e aqui eu estou testando esse modulo vamos dizer assim como que eu faço esse tipo de botão que muda para ligado e desligado um estudo de um conceito aqui que eu estava demonstrando e você vê aqui que eu estou colocando aqui esse exemplo que está num site que chama cold pen se eu clico aqui eu consigo chegar nessa pen aqui que eles chamam e consigo pegar aqui e consigo editar consigo consigo editar aqui as por exemplo mudei para azul aqui a cor consigo editar essa pen aqui e e já vê o efeito na hora então esse tipo de site que eles chamam de cold playground por exemplo playground do código facilita muito a prototipagem então posso chegar aqui numa pena começar a escrever html css e tal nem preciso criar um arquivo no computador nem nada já compartilho esse link aqui com as pessoas e falo esse módulo aqui está funcionando bem e tal então você tem muitos recursos hoje que ajudam nesse aspecto e daí você tem também esse site que chama typecast que é muito bom para designers você pode fazer uma conta aqui e fazer um estudo da tipografia direto no direto no navegador então aqui você testa cor de fundo com cor de texto com uma variedade de tipos de fonte e você consegue ver exatamente como fica a renderização no navegador então essa é uma coisa muito muito importante assim então não adianta você fazer o design só no photoshop você tem que chegar num num sistema como esse e ver como que aparece no navegador de verdade e eu posso pegar uma página dessa aquela mesma história acessar do tablet acessar de vários celulares diferentes e ver se a legibilidade realmente está boa e aí você tem você chega no conceito chamado atomic design criado também pelo Brad Frost que é você desenvolver os átomos ou seja a menor parte do módulo a parte indivisível assim que esses átomos se juntam em moléculas que se juntam em organismos que se juntam em templates que depois viram páginas então você tem aqui um vídeo bem simples demonstrando você tem as partes de uma busca de um site os átomos que se formam numa molécula que se formam num organismo que daí se formam num template uma base de uma página e daí que se forma numa página específica por exemplo a home do site então esse é um conceito bem interessante assim que é também dar uma palestra por si só você tem mais informações aqui no no smash magazine ou no site do do Brad Frost e daí você também tem as bibliotecas de padrões os pattern libraries que daí você faz um site mesmo pode ser uma intranet alguma coisa assim onde você descreve os módulos que vão ser usados que estão sendo utilizados no teu site por exemplo as janelas modais aquela janelinha que abre aqui no meio que escurece o resto da tela as mensagens de alerta os cartões esse aqui é o da GE um exemplo da GE você tem um outro exemplo aqui no pattern lab mostrando aqui esse aqui já segue esse aqui é um site feito pelo Brad Frost então ele ele já segue esse exemplo do atomic design então você tem aqui as cores tem as fontes tem como como que aparece o select como que aparece esse botão de rádio como que aparece o checkbox enfim tem uma linha guia de todos os elementos do site aí você pode também ver as moléculas como as moléculas se juntam por exemplo o media block por exemplo a imagem fica assim o texto fica assim então você tem essas moléculas aqui aí você tem os organismos então por exemplo o rodapé do site é um organismo o cabeçalho do site aqui é um organismo e assim por diante daí os templates e daí as páginas você pode acessar isso depois e ver com calma nesse endereço aqui e daí por último você tem os guias de estilo os style guides que é parecido ali com o que a gente viu no 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 pattern lab ali naquele exemplo anterior que é um tipo de guia de estilo né e esse daqui ele envolve um pouco mais a parte de design também na verdade os conceitos se misturam assim a biblioteca de padrões é uma coisa um pouquinho mais recente o style guide já existia desde antes nesse site styleguides.io você consegue ver vários exemplos aqui e navegar vários exemplos de style guides então resumindo as entregas do designer para o cliente tem que mudar você entregar um layout estático você entregar um PSD estático para o cliente aprovar e o cliente aprova e você passa para um desenvolvedor externo como eu aí já com aquele layout aprovado nem conversou comigo e tudo mais você está correndo um sério risco porque daí vai chegar aqui em mim e vai falar assim isso aqui não vai dar certo isso aqui não vai dar certo isso aqui não vai dar certo entendeu e o cliente já aprovou aquele negócio e aí acontece um certo desencontro com o cliente porque eu tenho que explicar para o cliente falar assim hoje a gente está em uma época irresponsável você tem que fazer para o celular para o tablet para tudo entre esses para o tal do para o phablet aqueles celulares que parecem um tablet tão grande você tem enfim milhões de tipos de tela e de resoluções e tal e de tipos de interação e não funciona mais um layout estático que você já me entrega aprovado pré-aprovado pelo cliente e eu vou ter que construir aquilo e o cliente vai ter um resultado abaixo do esperado porque o site não vai ficar muito bom então você tem que trabalhar junto com o desenvolvedor você tem que ter um outro fluxo de trabalho então a entrega para o cliente tem que mudar Photoshop é apenas uma das ferramentas então é interessante ver as outras ferramentas que existem ali que eu mostrei como o CodePen tem ali o Typecast para testar as partes de a área de tipografia do site enfim várias coisas e o design tem que ser para a web isso é uma coisa mais particular do Brasil pelo menos pela minha experiência que os designers ainda trabalham muito com a visão editorial na cabeça então a formação de design para a web aqui ainda está muito fraca então o pessoal me passa no design de um site por exemplo não tem rodapé não tem as informações básicas que precisam ter no rodapé de um site ou então a pessoa faz o site me manda um arquivo o site tem dois mil de tamanho ou seja ela está a resolução está 150 dpi em vez de estar 72 no PSD ali claro que por exemplo o designer ainda não às vezes acaba não tendo a noção ainda que ele precisa me mandar só uma ideia do layout depois ele me passa os assets todas as imagens as fontes que ele usou ele me passa separado ele vai ter que me passar separado agora porque eu preciso gerar a logo em 2x em duas vezes o tamanho depois eu preciso gerar a logo menor mas eu não preciso receber o layout inteiro o mockup da página inteira o layout da página inteira em duas vezes o tamanho então ainda essa conversa com o designer está muito está muito assim uma pessoa está muito isolada da outra então eu estou inclusive montei essa palestra para começar esse diálogo e então assim outra questão do design que tem que ser para a web tem que realmente pensar hoje todo mundo tem celular hoje todo mundo tem tem um computador em casa ou notebook as pessoas nem tem justamente nem tem mais computador só tem o celular acessa mais pelo celular do que qualquer outra coisa então pense um pouquinho nessa realidade assim eu ainda recebo muitos layouts para tela grande enquanto o layout para tela pequena tem que ser o primeiro se você realmente vai fazer um mockup e tal mas também tem que pensar naquela questão dos módulos como cada módulo vai se comportar dentro dessa variedade de ambientes que a gente tem na internet e também não se esqueça do usuário então a gente faz lá aqueles tem aqueles layouts e tudo mais que beleza quando o mouse passa por cima acontece tal coisa tá mas você já parou para pensar que no celular não existe essa interação do que o mouse passa por cima não existe mouse num dispositivo de toque e a gente nem sabe o que outros dispositivos vão vir aí no futuro pode ser que essa interação pelo toque está com os dias contados também pode vir outra coisa a interação com já está aparecendo a interação com gestos a interação com a face então com tudo isso eu quero dizer que aquele layout no PSD que fazia estático que fazia home da página quem somos e tal no layout já está completamente defasado então a gente precisa pensar diferente isso aqui só foi para lançar aí algumas ideias e mostrar um pouquinho do que a gente pode ver aí já de processos mais modernos para projetos de website e também acaba se aplicando para aplicativos aqui para finalizar eu queria deixar dois links o livro que acabou de sair do Smash Magazine chamado Design Systems então esse livro Design Systems mostra justamente isso como você fazer um sistema de design para realmente você poder ter uma linguagem digital para a sua empresa você poder fazer um site mais versátil e que seja baseado numa linguagem de design não numa linguagem num sistema de design não num PSD estático que foi aprovado e também tem um livro que saiu faz pouco tempo o livro Atomic Design do Brad Frost que você pode ler gratuitamente na internet ou então comprar a versão ebook e tudo mais Então é isso aqui no site já vou passar o link aqui para a palestra você encontra todas as referências que eu utilizei aí de pesquisa e agradeço por ter assistido aí principalmente por ter assistido até o final e os slides dessa palestra estão disponíveis aqui nesse link a própria apresentação como vocês viram é um site então isso é para mostrar também como como a gente tem recursos hoje aqui dentro do HTML e CSS para desenvolver uma grande variedade de de coisas assim que não são só sites em si então agradeço aí a audiência e até a próxima